Comprar uma franquia na crise, como nós estamos passando agora neste momento, uma crise econômica, financeira, que independe da atuação ou do próprio franqueador, é uma questão de análise, porque como tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A grande vantagem que você tem de comprar uma franquia no momento de crise é o custo de ocupação, porque provavelmente você vai ter um custo de ocupação mais baixo, porque a oferta está muito maior que a procura. Agora, você tem uma série de desvantagens, como por exemplo, trabalhar com uma queda de consumo grande. Então a queda de consumo para o varejo é muito significativa. Então você deve realmente estar apto a fazer esse tipo de análise e entender se dentro da atividade que você quer fazer, dentro do segmento que você quer atuar, abrir uma franquia neste momento te dá condições de obter o sucesso que você deseja. Tudo vai depender também da análise, desse estudo de viabilidade que o franqueador te entrega, e a validação disso junto aos franqueados da rede. Então tudo deve ser sempre muito bem estudado, tudo deve ser muito bem simulado, e você deve estar apto a trabalhar e estar disposto a enfrentar um mercado em crise e atrair este consumidor para o seu negócio. Obrigado. 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 Obrigado.